Daia, quanto tempo antes posso fazer o brigadeiro gourmet? Se você for congelar, você pode fazer 15 dias antes se você quiser, desde que você congele ele. Ele é demorado para descongelar, básico. Eu estou fazendo para amanhã as minhas alunas usarem no bolo delas. Eu gostei de fazer um dia antes. Eu usei 4 leite condensado, 4 creme de leite. Estou usando uma, duas, três, quatro xícaras de chocolate. Esse chocolate é uma delícia, tá? Só que tem que ser chocolate puro, chocolate nobre. Não vá comprar fashionado e nem cobertura e nem sabor chocolate. Vocês estão dando para ver bem, André? Tá, sim. Aqui, olha. Olha, pode ser barra também, se você não tiver ele assim. Qual a possibilidade dos recheios congelados? Ah, gente, meses, meses, tá? Pode congelar. Eu não deixo muito tempo, mas pode congelar meses também. André, ela não tem tempos fixos, é olhômetro, até dá o ponto, entendeu? Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar. Beijinho gourmet não vai chocolate nobre? Beijinho gourmet? Não, não, beijinho não vai chocolate nobre. Mas se quiser colocar ruim, não vai ficar. Chocolate branco. Beijinho.